Cadê os ingressos que eu mandei você vender, estrupeciou? Você já reparou que você só sabe mandar e desmandar em mim e não me dá nada em troca? Ah, como eu não te dou nada em troca, eu te dou até bom dia. Você bem que podia sair comigo, né? Mãe, com mais do que eu já saio com você, eu te levo pra jantar, eu te levo pra passear, eu te levo pra escola... Me leva pro seu carro pra pegar as suas coisas, me leva pra sua casa pra pegar o seu casaco e lavar na lavanderia. Agora só falta me pedir pra sair com o seu cachorrinho. Mas e se não se preocupe, eu não tenho cachorro. É, né? Eu já tô na sua coleirinha. Mas olha aqui, ó. Ou você sai comigo de verdade... Ou o quê? Ou eu vou chamar a Ângela, que tá bem ali vendendo os ingressos azuis pra ir lá no clube comigo. Agora faz as contas. Onze titulares, um reserva, um grandô... Ah, isso é uma ameaça, então? É, por quê? Porque isso já foi feito, tudo bem, eu vou com você naquele bailezinho. Jura, jura, jura? Juro, juro, juro. De mãozinha dada e tudo? De mãozinha dada, não. É, nós dois, juntinho, casalzinho... Só vai ter nós dois, juntinho, casalzinho, se você vender todos os ingressos. Jura, jura, jura? Juro, mas vai logo de uma vez antes que eu perca a paciência com você. Jura, jura, jura. Jura, jura. Obrigado.